DJ Mandrake 100% original DJ Mandrake que daqui só sai as puras, tá? Hoje o Mandrake te pega e te deixa de pé na bamba De tanto pau que tu toma, tu toma O Mandrake ele é sinistro, novinha tá te falando O Mandrake é sinistro, novinha tá te falando Você vai ficar de quatro que o mano tá catucando Você vai ficar de quatro que o mano tá catucando Pat, 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 pat Tchau.